A gente comemora hoje o seu primeiro ano de vida. Eu desejo muita saúde, muita paz, muito amor. Desejo tudo o que há de melhor na sua vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos provar que no meu coração Eu sei que você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Que ele realmente cresça, Senhor, diante das pessoas, ó Pai, e diante do Senhor, ó Pai, sendo realmente um homem, ó Pai, de caráter e de postura, Senhor, educado, ó Senhor, e vivendo, Senhor, princípios verdadeiros na vida dele, ó Pai. Eu fizemos uma festinha aqui Pra você poder lembrar No futuro que a gente Fez tudo com muito carinho Espero Que daqui a uns anos você veja esse vídeo E saiba Quanto a gente te ama Já nos olhos Vou estar Aqui Tchau 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 Obrigado.